É, meus amigos, chegou a hora de acertar as contas com um leão e milhões de brasileiros aí que receberam o auxílio emergencial de forma indevida vão ter que devolver agora na declaração do Imposto de Renda de 2021. Se você ainda não está a par da situação e está em dúvida se você terá que declarar, se você terá que devolver o auxílio emergencial, se algum dependente seu, seu filho, sua esposa recebeu o auxílio emergencial de forma indevida e você não sabia em 2020, se liga aí que nesse vídeo o Miserável vai te explicar tintim por tintim da forma mais rápida e breve possível que eu sei que vocês não gostam de vídeos longos, tá ok? Mas falando de coisa boa durante esse vídeo, eu quero mesmo que você preste atenção aqui que vai estar passando os inscritos aqui do canal que estão sendo aprovados em vários cartões de crédito. Se você está precisando de um cartão de crédito, os links para solicitar estão aí na descrição. Vale sim dar uma conferida. vai que você é aprovado, né? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, lá em 2020, todo mundo estava achando que o governo estava de bobeira e que estava deixando aí que milhões de brasileiros acabassem fraudando o auxílio emergencial, né? Famílias aí que ganham 3, 4, 5, 10 mil, 20 mil por mês, classe média alta, ricos aqui do Brasil, recebendo o auxílio emergencial. Mas o governo não é bobo, não. E ele preparou uma arapuca aí para fazer com que essas famílias devolvam o auxílio emergencial recebido indevidamente. O problema é que outros milhões de brasileiros que necessitaram de receber o auxílio emergencial também terão que devolver. E o que tem sido muito questionado nesse momento da declaração do Imposto de Renda é sobre a faixa de isenção de 28.559,70. Para a maior parte dos beneficiados que receberam o auxílio emergencial. Porém, porém, para quem tem que devolver essa faixa, esse limite diminui para 22.847,76 centavos. É isso mesmo. Se você recebeu rendimentos tributáveis em 2020, acima desse teto, você terá que devolver todo o valor recebido com o auxílio emergencial. E o pior, não é só você, os seus dependentes também. Muita gente já caiu na armadilha logo que se deu início a declaração do Imposto de Renda 2021, em 1º de março. Muitos brasileiros correm para poder entregar a declaração do Imposto de Renda e não sabendo dessa mudança, dessa regrinha que o governo colocou para ter um número maior de devoluções. Ou seja, não só vai pegar quem recebeu indevidamente, mas vai pegar também até mesmo muitos microempreendedores individuais que podem faturar até 81 mil e que se receberam a faixa dos 22.847,76, terão que devolver o auxílio emergencial recebido. O problema é, vai pegar muita gente que recebeu indevidamente? Sim. Mas, em contrapartida, vai prejudicar muitos brasileiros também que nem sequer tem como devolver o auxílio emergencial. Quem tem como devolver, de boa, pegou indevidamente, vai lá, devolve e fim de papo. Mas e quem não tem como devolver? Como é que fica? E como fazer agora? Calma, calma que miserável vai te falar. Para você que entendeu que recebeu indevidamente o auxílio emergencial e quer devolver, você vai declarar na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. A fonte pagadora será o Ministério da Cidadania e o CNPJ, esse que está aparecendo aí na tela para vocês. Nesse caso, o próprio Sistema da Receita vai gerar uma guia, vai gerar um DARF para você fazer a devolução do auxílio emergencial. E uma segunda opção é você entrar no site do Ministério da Cidadania que foi criado justamente para quem entendeu que recebeu o auxílio emergencial de forma indevida e quis devolver desde o ano passado. Se você recebeu realmente de forma indevida, acho que a melhor maneira é devolver. Agora, para você que recebeu o auxílio emergencial e com essa mudança de faixa está sendo impactado por isso, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela para ver se alguma coisa muda aí, porque realmente nem todo mundo aí recebeu de forma indevida. Estamos juntos? Essas são as informações que eu tinha para vocês. Espero que ajude de alguma forma. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui. E a gente sabe que Ele quer.